...lanche, precisamente às 18h44, conhecido também como 14h7. Vai e vem, de novo. Isso, vai. Como é que é? Chupando ou lambendo? Lambendo. Isso, estamos apresentando uma nova maneira de epiqueta. Pode parar aí, que isso aí é o que o pessoal vai querer de novo. Como não? Olha o que vai acontecer com esse babaca. Atenção, vamos dar tempo da gatinha. Vamos nessa. Olha o direto para 17h depois. É, 6 minutos para fazer gatinha. Olha o que acontece, porque ele está completamente bêbado. Olha, ele vai, está na geladeira, os livros acompanham. Ele é que pode. Olha o ridículo do homem. Isso é final de apresentador de televisão, é assim, olha. Atenção, você que trabalha em televisão, domingo, de pé, sua anta. Olha aí, o final da sua carreira, como é que é? Olha lá. Vai. Agora parou, né? A cadeira persegue ele, meu. Chega, né? O que é isso, beijo? Parou? Cheio de amor. Olha aí, o que sobrou? Nas últimas férias. Ao filho, à mãe. É a galera, a família que escorrego unida. Vai, pinguim. Esse cachorro é demais, ó. Ele mergulha. Olha o que faz a manguaça. Olha o moleque, bêbado, os dois. Tomaram o saque. O garoto cai, cai. Esse garoto mergulha. Olha o sol. Olha a velocidade. Vai, garoto, vai. Garota onda. Isso, olha lá. Vai morrer afogado aí. Olha então o taradinho do tanque. Se ele cair na privada, é duro subir, hein? Eles vão chegar de mansinho. É uma pipoquinha na boca de cada um. Daqui a pouco vocês vão ver. Vai, tá, macaquinha. Vai, pico. Vai, pico. Vai, pico. Vai, pico. Vai, pico. Só a mãe que quer. Tá repartindo aí. Ah, gracinha. Ha, 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 ha. Quem tá assim? Ah, ha, ha, ha. Olha a situação como vai ficar. Chegando a família inteira. A macacada tá chegando. E olha aí. Olha o desespero. Faltando comida. A macacada desesperada. Olha essa aí. Olha em cima da menina. Tá gostando daí? O macaco tá assustado com a penhura da menina. O macaco tá assustado. Falta um desespero. Olha o desespero. A vítima aí.